Fala e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Ribarne e você está no Filodoxia para mais um... Momento Filosófico Episódio de hoje, Hannah Arendt e a banalidade do mal Bom, vamos continuar aqui tentando exercitar nesse momento filosófico o meu poder de síntese, de simplificação Lembrando que nunca um momento filosófico esgota o assunto, é só uma pílula, é só um drops do conceito Ou do autor aqui trabalhado, e hoje a linda, a maravilhosa jornalista, filósofa Hannah Arendt Com seu célebre conceito de banalidade do mal E para entender eventualmente ou pensar um pouquinho esse conceito de banalidade do mal É preciso entender ou pensar algumas questões, como por exemplo, o entendimento da Hannah Arendt De dizer que no caso do totalitarismo, do fascismo, do nazifascismo, está se filosofando sem corrimão Ela percebe que os conceitos de democracia, aristocracia, democracia Os conceitos aristotélicos e platônicos de poder e de regimes políticos Não dão conta do que é o nazifascismo Então está se filosofando sem corrimão Outro aspecto importante para pensar a banalidade do mal É que Hannah Arendt aponta que a banalidade do mal só é possível em uma sociedade de massa É só porque há uma massificação, há uma pasteurização e uma homogenização das vontades Que é possível o entendimento de banalidade do mal Outro aspecto central da ideia de banalidade do mal é que o grande mal, como diz Hannah Arendt É o mal sistêmico, é o mal burocrático O grande mal é aquele que é praticado por ninguém No julgamento de Eisman, em Jerusalém, está se julgando um indivíduo Não está se julgando nenhum movimento em si O nazismo, o fascismo, o totalitarismo, nem mesmo o antissemitismo Como diz o excelente filme, que eu vou deixar eventualmente aqui linkado no YouTube Para vocês darem uma olhada, pelo menos no trailer do filme Então a ideia de Hannah Arendt diz o seguinte O mal banal é o mal sistêmico, é o mal burocrático É o mal como, de alguma forma, um método de procedimento Um método de sistema onde todos vão agir e vão banalizar certas condutas Como câmaras de gás, como tortura Como balas perdidas que atingem crianças pretas em comunidades Como algo banal, como algo comum, como algo próprio do sistema Eventualmente, o PM que dispara um tiro, que atinge uma criança ou morador de uma comunidade Ele não se sente culpado, ele não se sente ressentido Porque ele está cumprindo um dever Está cumprindo uma tarefa Tal qual, eventualmente, aconteceu em Falcão e o Soldado Invernal Com um personagem ali, em específico Que mata, usando o uniforme do Capitão América E ele diz Vocês me criaram Vocês me fizeram um soldado para praticar o mal, para matar E isso, por que agora isso é mal? O mal banal, portanto, é o mal burocrático É o mal sistêmico Onde os indivíduos abrem mão da sua livre vontade Abrem mão do seu juízo, do seu livre desejo E se tornam peças de uma engrenagem que banaliza o mal É isso, pessoal Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Momento Filosófico Deixe aí um comentário Ative o sininho para receber as notificações Se inscreva no canal, caso não tenha se inscrito Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que possa gostar de Ana Arnitz Ou esteja pensando sobre o assunto E até a próxima, pessoal Tchau, tchau Valeu Tchau Tchau Tchau